Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará e policiais mineiros resultou na captura de seis pessoas apontadas como integrantes de um grupo criminoso cearense com atuação em Minas Gerais. As prisões ocorreram em Fortaleza e na região metropolitana. Mas segundo as investigações, essas pessoas aplicavam os golpes também em Ipatinga, no Vale do Aço, e na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri. Eu chamo o repórter Ivan Duarte, que vai falar sobre esse caso. Deixa eu conversar com ele aqui no telão. Ivan! Pois é, Saulo, como você muito bem disse, seis pessoas foram presas. De acordo com as investigações, os suspeitos são do Ceará e aplicavam golpes de estelionato pela internet, por meio de um aplicativo de mensagem. Eles também se passavam por familiares das vítimas para conseguir arrancar dinheiro delas. Esse golpe é muito comum, Saulo. Imagino que você deva conhecer, é quando um familiar da gente tem a foto roubada por outra pessoa, alguém pega a foto de um familiar nosso, coloca num aplicativo de mensagem e envia um texto dizendo que trocou de número, etc. Em seguida, pede dinheiro, Saulo. Esse era o golpe de estelionato aplicado. E, como eu disse, os investigados são do Ceará. Mas entre as cidades mineiras que eles atuavam, estão Ipatinga e também Nanuque. A operação é uma iniciativa da Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Civil do Ceará. O nome Dublê faz justamente referência ao papel que o Dublê desempenha, né? Que é de passar-se por outra pessoa. E é a forma como esses criminosos agiam de acordo com a Polícia Civil. Eles se apropriavam da foto de alguém, adicionavam essa foto ao número de telefone e enviavam a mensagem enganando as pessoas. Este grupo foi desarticulado e seis pessoas foram presas. Saulo. Por isso, Ivan, obrigado pelas suas informações, por isso que a polícia, as autoridades, as forças de segurança pedem que as pessoas, ao serem vítimas desses golpes, alguém se passando por um parente, né? Que a pessoa mantenha a calma e que a pessoa retorne à ligação, que a pessoa ligue de fato para o parente para perguntar se é ela ou não, para não cair nesse golpe aí dos golpistas do Ceará que escolhiam as vítimas aqui em Minas Gerais. Golpistas que escolhiam as vítimas em Patinga, Nanuque. E se a polícia for investigar, vai descobrir mais coisas aí. Vai descobrir outras cidades também.